Hino 1515 do Cantor Cristão Na glória Ou vai me encontrar na glória Da Jerusalém do céu Lá na habitação notória Que Jesus nos prometeu Lá na encontrarás amigos Que serão em Cristo irmão Cantaremos belos hinos Vai de todo o coração Sinta e encontraremos na glória Na brilhante glória nele Sinta e encontrarei na glória Da feliz Jerusalém Oh vai me encontrar na glória Da Jerusalém do céu Lá na habitação notória Que Jesus nos prometeu Lá encontrarás amigos Que serão em Cristo irmão Cantaremos belos hinos Lá de todo o coração Se te encontrarei na glória Lá na brilhante glória nele Se te encontrarei na glória Da feliz Jerusalém Oh vai te encontrar na glória Pois eu te conhecerei Pelo brilho da vitória Que alcançarás amigos Que alcançais qualquer rei Que alcançais qualquer rei E de as chamas de harmonia No canto que ali ouvi Quando a santa companhia Tua voz também sorrir Sim, te encontrarei na glória Na brilhante glória, rei Sim, te encontrarei na glória Da filha em Jerusalém Ó, vai me encontrar na glória Muito anseio ver-te lá Pois a vida triste está A ninguém perturbará Vai com fé de alma cura A filha em Jerusalém Pois retendo paz e cura Porque lá na glória Sim, te encontrarei na glória Na filha em Jerusalém Sim, te encontrarei na glória Na filha em Jerusalém A filha em Jerusalém A filha em Jerusalém E a filha em Jerusalém